Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do Saio Digital e hoje nós vamos dar uma olhadinha aí em algumas realidades que nós encontramos do chamado continente americano. Não vamos necessariamente ver hoje todo o continente americano e nós vamos nos dedicar aí basicamente na nossa aula de hoje em que? América Central e também a América do Norte. Então esse é o nosso foco hoje aqui. Então como não poderia ser diferente, nós vamos começar aqui, não que seja menos importante, é importante também, pela chamada América Central. O que nós temos? Uma bela imagem. Então essa bela imagem, para quem não faz ideia do que é isso aí, isso aí é o famosíssimo canal do Panamá. Então de forma geral, sabe muito bem como é que está aparecendo aí no mapa essa tal da América Central. Ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro nós acabamos encontrando o que? Uma América Central continental, que é onde aparece o canal do Panamá, ligando ali o Pacífico ao Atlântico, ou vice-versa se você preferir, certo? Então ali existe um grupo de países, né? O Nicarágua, El Salvador e assim por diante. E daí essa América Central vai ser dividida em duas partes. Nós encontramos uma América Central insular também. O que a gente pode dizer de forma geral, apesar de existirem algumas diferenças físicas muito marcantes entre essas duas partes, é um resumo da América Central. Economicamente e socialmente, ela apresenta o que? Características muito próximas, né? O que que isso significa? Nós não encontramos, nem a região, nem um dos países que eles acabem tendo, por assim dizer, um grande, um gigantesco desenvolvimento econômico. Ainda são economias muito marcadas por algumas coisas, aí entre elas o que? Uma forte ação, uma forte presença do setor primário, né? Então ali, por exemplo, a mineração aparece em alguns países, né? Então nós vamos acabar tendo que além dessa mineração aí, também as atividades relacionadas com a agricultura. E essa agricultura, ela se divide em dois grandes grupos, que seria uma agricultura de subsistência. Essa população mais carente, né? Muitas vezes descendente de nativos, negros, emigrados forçosamente, por conta da escravidão, né? Então, além disso, nós acabamos tendo o que? Também a presença de um tipo de agricultura muito específico, né? Que é chamada as plantations, principalmente das frutas tropicais. Então, é uma grande exportadora de alimentos essa região e parte significativa desses alimentos tem um destino, né? Que seria principalmente os Estados Unidos. Devido a essa forte relação com esse setor primário, aí alguém na história se referiu à região como é chamada a República de Bananas, né? Por quê? Porque a banana é um produto tropical que é produzido em grande quantidade nessa região, né? Então, de forma geral, é isso. Forte concentração no setor primário. A indústria, apesar de existir, não é uma indústria pesada, significativa, temos a indústria de alimentos, por exemplo, que é muito significativa na região. A teixo, em alguns países, se destaca também, né? E quando nós falamos de setor de serviços, falamos em setor de serviços, aí a gente tem que ir um pouquinho mais para algumas características dessa chamada América Central Insular, né? Primeiro, eu nem preciso dizer para vocês, ali nós encontramos um paraísmo do turismo mundial, né? Que ele vai ser representado, vai atrair uma quantidade grande de turista por conta de quê? É um paraíso, né? São praias paradisíacas que nós encontramos em diversas dessas ilhas aí. Só que muitas vezes, isso não significa hoje a indústria do turismo, é a indústria que ela atrai uma quantidade muito grande de investimentos e capitais, né? O turismo também gera uma quantidade grande de empregos e assim por diante. Só que o parte significativa da exploração desse turismo, muitas vezes, nessas ilhas do Caribe, ela vai ser feita por grupos internacionais, onde nós acabamos sendo o quê? Grandes grupos que exploram o turismo no mundo inteiro, instalam gigantescos ressortes, muitas vezes, nessas ilhas, né? Isso atrai turista do mundo inteiro, ô, aquilo lá é o paraíso. O turismo gera emprego? Gera, né? Mas também não é um emprego de altíssima qualificação que você precisa no setor do turismo. Uma parcela é qualificada, grande massa, são aqueles que prestam serviço aí no turismo, né? Que muitas vezes não precisa de elevada qualificação, né? Então, isso atrai uma quantidade muito grande de dinheiro lá para essas ilhas, né? Mas só que como são grupos internacionais que exploram, isso não é reinvestido na ilha, isso vaza de lá, certo? Uma outra característica que nós temos em algumas ilhas aí, não é na totalidade, elas também trataram de fazer o quê? Virar paraísos fiscais, descobriram nos sistemas financeiros uma boa alternativa para a sua economia, certo? Então, o que é um paraíso fiscal? Você vai lá, abre uma conta corrente, deposita o seu dinheiro e isso nunca vai ser informado para o governo, não querem saber quem você é, e nós estamos cuidando isso de você. Dinheiro do tráfico de drogas, da corrupção, que é muito comum, principalmente na América do Sul, encontra muitas vezes em ilhas, como é o caso de Caimã, um porto seguro para ficar guardado por muito tempo lá, beleza? Olha lá, chegando na América do Norte agora, vamos aí do Sul para o Norte, encontramos justamente a Lomé Recó, então México, primeiro dos três países que nós vamos ver aqui. Então, nós temos aqui uma imagem aérea da cidade do México, já foi considerada a mais e hoje é uma das maiores do planeta que nós temos aí, né? Então, México também é um país extremamente importante e interessante, né? Ali foi berço e ainda convive e tem uma influência muito grande, principalmente na cultura da sua população, que acaba sendo o quê? Que acaba sendo justamente a presença de alguns povos pré-colombianos. O que acaba acontecendo? Uma parte significativa do México ainda, ela vai encontrar uma população extremamente empobrecida, né? Ainda a atividade agrícola é muito significativa, a mineração, principalmente o petróleo que tem lá no chamado mar do México, são atividades significativas na economia mexicana, certo? Mas só que nos últimos anos aí, o México vem passando por mudanças e mudanças muito significativas. Tivemos a criação de um bloco econômico chamado justamente de NAFTA, North American Free Trade Agreement, né? É o bloco que engloba aí basicamente quem? Canadá, Estados Unidos e o México, dois ricos e um pobre, opa, não é coisa legal aí. Mas o que acabou trazendo, por assim dizer, a entrada no NAFTA de positivo para o México, né? Então, nós tivemos um crescimento econômico muito significativo, mas esse crescimento econômico muito significativo, ele aconteceu principalmente na fronteira com os Estados Unidos, certo? Por conta do quê? Muitas empresas acabaram percebendo que os acordos do NAFTA, eles eram acordos que eles levavam o quê? A facilitar a exportação e importação de determinados bens. Então, isso acabou fazendo com o quê? Crescesse muito um tipo de indústria que já existia no México, anterior ao NAFTA, que são as chamadas máquinas. Então, o que consiste essas máquinas? Basicamente, elas vão produzir as diversas peças onde você precisa de muita mão de obra, né? E você pega essas peças, como não são um produto acabado ainda, você acaba tendo o quê? Você exporta isso para os Estados Unidos, chegando lá, o americano, que é uma mão de obra mais cara, só faz o Lego da jogada, né? Vai encaixando uma no outro e está aí. Um exemplo, aparelho de TV. Hoje, a cidade de Tijuana, aqui na divisa dos Estados Unidos com o México, é a maior produtora de TV do planeta, né? Só que não se exporta essa TV para os Estados Unidos, montadinha. A maior parte delas vai em seis peças e lá vira o quebra-cafeça e está feita. Por quê? A parte mais difícil é a anterior, é a formação dessas seis peças aí, né? Uma outra característica importante que nós falamos do México hoje, violência em sua fronteira. O narcotráfico disputando a entrada, principalmente da cocaína, o que acontecia antigamente? O boliviano, o colombiano, entregava diretamente lá nos Estados Unidos. Já ouviu falar do tal do PepsiCo Bar, por exemplo, né? Isso foi desmantelado. Esse tráfico existe, mas ele não chega até os Estados Unidos. Hoje, os mexicanos são os atravessadores. Então, nessa fronteira, a violência é muito gigantesca por conta justamente disso aí, né? Seguindo aqui, o que nós acabamos encontrando? Canadá, né? Então, o Canadá não é nada mais, nada menos que o país que vai ficar mais ao norte do nosso continente lá, apesar da Groenlândia também fazer parte aí, mas é uma bolona de gelo, né? Canadá, o que nós encontramos? Países que está entre os mais ricos e desenvolvidos do mundo. Começou como sendo uma colônia francesa e por problemas de conflito com a Inglaterra, acabou sendo cedida aos ingleses aí, né? Então, o que nós acabamos encontrando? Um país que tem uma economia extremamente dinâmica, de ponta produtora de tecnologia. Mas funciona mais ou menos o trem assim dentro do Canadá. A grande concentração da atividade econômica se dá o quê? Nessa região mais na fronteira com os Estados Unidos e próximo na região dos Grandes Lagos, né? Por duas razões muito simples. primeiros. Primeiro, o principal consumidor de produtos canadenses são justamente os norte-americanos. Por isso, essa necessidade de ficar muito próximo da fronteira, né? Somado a isso, nós acabamos encontrando o quê? Essa região mais ao norte, muitas vezes, ela vai ser castigada por climas que acabam se apresentando aí, né? Extremamente difíceis, baixas temperaturas, neve, não sei o quê. Então, é pouquíssimo explorado essa região. E, finalmente, nós chegamos o quê? Na potência econômica, mundial, militar, econômica e assim por diante, os Estados Unidos, né? Então, tudo que existe de ponta, por exemplo, de uma forma ou de outra, pode até existir em outro país, mas aqui ele está muito bem representado. É o caso, por exemplo, da indústria, né? Então, o que nós acabamos percebendo? Com raríssimas exceções, industriais, basicamente, nós temos que a indústria é muito bem distribuída nos Estados Unidos, sendo que algumas regiões industriais, elas são regiões que merecem mais destaque, né? Essa região dos grandes lagos, o nordeste dos Estados Unidos, o que acaba acontecendo com a indústria lá? Ela é chamada de uma industrialização clássica. Indústrias típicas da segunda revolução industrial, a automobilística e a siderúrgica se destacam muito na região aí, certo? Além disso, nós acabamos encontrando que essa região entra meio em crise nos últimos anos. A indústria automobilística, que tinha um peso muito grande, está sofrendo para concorrer com a indústria automobilística asiática, né? E o aço deles sofre com o aço brasileiro. Mas, mesmo assim, ainda nós acabamos tendo o quê? Ali existe uma concentração de riqueza que ela é muitíssimo significativa, tá? Segunda região industrial dos Estados Unidos. Está aqui, ó. É essa região chamada, basicamente, da região sul dos Estados Unidos, ou o Golfo do México, né? O Golfo do México, então, tem o quê? Reservas de petróleo, mais o estado do Texas. Então, a indústria petroquímica é presente na região. A indústria aeroespacial, a presença da NASA, né? Que é a maior empresa do planeta, só isso. E, além disso, a atividade do turismo. Miami e toda essa região da Flórida com seus parques aí. E a Disneylândia é o único que se destaca. Terceira região industrial dos Estados Unidos. É essa aqui, ó. Lá desse ato até mais ou menos São Francisco, Los Angeles, mais ao sul, nós acabamos encontrando o quê? É toda uma região que ela é marcada por uma industrialização recente, a partir da década de 1970, que é conhecida pelo quê? Pela indústria de alta tecnologia. Aquele famoso vale do silício que você já ouviu falar por aí. Ali estão presentes o quê? Estão presentes as principais indústrias do planeta de alta tecnologia. Onde nós acabamos encontrando, por exemplo, que o estado da Califórnia, sem sombra de dúvidas, é a unidade da federação mais rica dentro de um país e de qualquer país do planeta. Com a economia superior aí, não sei exatamente se não deve ser a quinta ou sexta maior economia do planeta aí. Só o estado da Califórnia. Mas não pense você, por assim dizer, que Estados Unidos acaba sendo o quê? Ah, então é só indústria, indústria, indústria. Não. Nós acabamos também tendo aí nos Estados Unidos uma agricultura que era uma agricultura muito desenvolvida e muito significativa. Devido ao quê? Justamente à presença desses chamados cinturões agrícolas, também conhecidos como os famosos beltes. Que são esses beltes aí? Então, são áreas, basicamente, que você pode ver pela legenda, está presente lá no seu livro também, que, por assim dizer, se especializaram em determinados produtos agrícolas. O que é a importância de um belte, por exemplo? A importância de um belte é que ele apresenta uma agricultura do ponta, marcada por uma altíssima produtividade. Devido ao quê? A essa especialização espacial aí, que ela ajudou muito no desenvolvimento, principalmente, de técnicas e tecnologias agrícolas. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Grande abraço para você.